Olá pessoal, sou o Jair de São Gomes e essa é a série Artigos da Comunidade, aquela série onde vocês acompanham aí o que rolou de mais interessante de artigos, ferramentas e demos na semana. Pois é, e eu sou o Felipe Moura e a gente vai falar aqui um pouco sobre o WebAssembly, o relato de uma pessoa que entrou para o Google e como foi o processo de entrevistas, entre outras coisas, então vem com a gente. E o primeiro artigo aqui da semana é Compilando Gol para WebAssembly. Então a gente fala bastante sobre o WebAssembly aqui, uma tecnologia muito legal e agora a gente tem aqui como fazer isso com o Gol, a linguagem Gol. E o que eu achei mais interessante nisso é que a própria versão nova do Gol já vem com todas as ferramentas necessárias para fazer essa compilação para o WebAssembly. Ainda está em fase experimental, os arquivos gerados no final acabam sendo muito grandes, mas todo o ecossistema que a linguagem criou possibilita que seja muito mais fácil alguém que desenvolve em Gol já começar a criar módulos em WebAssembly e já começar a ter benefícios disso. Então a ferramenta tem como tu compilar e também tem uma biblioteca que tu consegue colocar na tua página, a biblioteca JavaScript, que vai fazer toda essa interação entre o que foi compilado e o browser, diretamente ali com o JavaScript. É, e a Gol inclusive é uma linguagem que tem uma sintaxe muito bonita, ela veio justamente para trazer esse tipo de coisa para o desenvolvimento e é uma das linguagens mais utilizadas nos Estados Unidos. Inclusive um dos maiores números de vagas abertas nos Estados Unidos é justamente para trabalhar com Gol. E a gente tem às vezes aquela impressão de que é impossível arranjar um emprego numa empresa que seja muito gigante, né? Ou daqueles unicórnios, ou uma empresa lá no Vale do Silício. Brasileiros têm muito essa impressão. Então a gente está trazendo aqui um artigo bem interessante de uma pessoa que foi contratada pelo Google e ela está trazendo aqui então a trajetória dela, né? Através das experiências que ela teve, ela inclusive tinha falhado numa primeira tentativa nas entrevistas, colocou como meta, fez todo um estudo, todo um trabalho, aprofundou ali, se preparou para a entrevista dizendo que até os amigos dela procuraram ela depois para ver o que ela poderia fazer para ajudar eles, né? Nas próximas etapas de certas entrevistas. Então é realmente um artigo bastante relevante e especial para quem está pensando aí em procurar novas oportunidades. É, e é um compilado muito legal que ela fez ali de artigos, vídeos, né? Ela até fala que é irônico que o YouTube foi um grande amigo dela porque ela conseguiu ver vários vídeos, tanto de processo de entrevista e também a parte de código e ela acabou pegando uma vaga no próprio YouTube, né? Então hoje ela trabalha fazendo código no YouTube que ajudou tanto ela no início, né? E outro artigo muito legal da semana aqui é criando uma aplicação crude com o Ruby on Rails e Undux.js. Então esse Undux.js é muito legal, o Ruby on Rails já proporciona, né? Uma maneira muito fácil de criar aplicações crude, mas faltava um pouco essa parte do client side. Então criaram essa ferramenta aqui, o Undux.js, que justamente usa React e algumas outras coisas assim já conectado com o Ruby on Rails e facilita realmente e faz com que tu consiga criar uma aplicação crude lá em menos de dois minutos. Então parece ser bem interessante. E aqueles que estão curtindo o vídeo podem deixar isso claro para nós clicando aqui no like, né? E também, claro, se tu não está inscrito no canal, aproveita e te inscreve e também clica no sininho para receber as notificações das novidades. E também podem seguir a Brasil JTS nas redes sociais aí, Twitter, Facebook, Instagram, vai ver que a gente tem um monte de conteúdo por lá também e também se inscreve na newsletter para receber o conteúdo completo. E a Brasil JTS também está com uma loja e temos camisetas novas por lá e outros produtos, então acessem lá. Inteligência Artificial, Machine Learning, 3D, Realidade Virtual. Quer combinar mais buzzwords, né? Tem aqui o Tensor Space JS, muito legal um projeto que te ajuda a visualizar como que uma ferramenta de inteligência artificial está aprendendo, como é que estão ficando os modelos que tu está desenvolvendo. Então ela traz ali uma forma de visualização bem interessante em 3D, assim, para tu poder enxergar justamente onde é que ela está aprendendo, quais são os passos e como ela está evoluindo na direção de entender como resolver aquele problema que tu está tentando ensinar para ela. E temos um vídeo muito legal indicado aqui pelo JTS, onde ele mostra como que funciona a parte de animações no DevTools. Ele está explicando no Chrome, mas também tem em outros navegadores que vocês podem testar. Mas a dica que ele dá é uma dica curta ali, mas eu também nem sabia que isso era possível e é muito legal, ele mostra como fazer. Então ele tem uma animação que ele fez de um menu que abre e sai, né? E tem ali um fade, um efeito assim. E ele mostra como que a gente pode debugar, então, essa animação no console. Então, basicamente, a gente consegue alterar todas as propriedades dessa animação. Outra coisa muito importante é diminuir o tempo dessa animação, né? Porque às vezes tu faz uma animação que ela é muito rápida. E ali pelo console, então, tu consegue controlar e ver exatamente o que está acontecendo e ser muito útil para quem faz animações. É, e é muito interessante que, na verdade, usa todos os tipos de animação 3D do CSS. E essas animações aí tratam, inclusive, por exemplo, efeitos de hover, né? Efeitos de menu, fechando e abrindo. E, inclusive, ele lista todas as animações que estão acontecendo agora. Então, tu pode olhar ali, de repente, se tem muitas animações acontecendo simultaneamente, o que pode prejudicar, na verdade, o que tu está tentando trazer para o usuário, né? Deixar a página menos fluida, por exemplo. Tu pode analisar as performances e tu consegue fazer um ajuste bem pontual ali, inclusive de tempos, né? Então, de repente, fazer uma animação ser um pouquinho mais rápida que a outra para causar uma experiência melhor para o usuário. E no final, claro, ele te dá ainda o código resultante daquilo ali que tu fez para tu poder só copiar e colar no teu código CSS de verdade. E chegamos, então, na parte mais humorística aqui da semana, que é a parte que a gente tenta ser um pouco engraçado, né? Nós trouxemos, dessa vez, então, uma tirinha aqui do Comet Strip. E nessa tirinha nós temos aqui um desenvolvedor, né? Trabalhando ali no notebook, bem tranquilo. E daí ele diz, hum, estranho. A compilação falhou por um erro completamente aleatório, né? O que será que foi que aconteceu? E daí ele diz, ah, já sei. É uma daquelas vezes em que uma coisa externa ao teu código acaba influenciando, né? De repente, algum processamento, alguma coisa assim. E acabou causando uma falha ali da compilação. E é só tu esperar um pouquinho. Então, eu vou relaxar aqui, vou esperar. Deixar que esse item externo aqui terminar de fazer o que estava fazendo. E vou tentar compilar de novo daqui a alguns minutos. Ele passa um tempo, ele vai lá, erro de novo. Daí ele olha, hum, eu acho que eu devia ter esperado um pouco mais. E pega uma rosquinha ali pra... Eu acho que ele tá procrastinando, né? Resolver aquele problema, né? Tá tentando nem se preocupar com o problema que provavelmente é ele. Inclusive, eu tuitei esses dias ali que eu fico muito brabo, né? Que a gente sempre pensa, mas eu fiz tudo certo. E daí tu olha e não. Então, sempre a máquina tem razão, né? Sempre o computador tem razão. Nunca somos nós que temos razão. E no nosso mundo web, né? Ao invés de compilar, é o F5, né? O Ctrl Shift R, né? Normalmente a gente tenta, tenta de novo, tenta mais uma vez. Às vezes funciona. Deve ser cache, né? É, cache, né? Então é isso, pessoal. Com essa bela e verdadeira tirinha, a gente chega aqui ao final dessa edição Artigos da Comunidade. É, e não podemos deixar de agradecer então aqui aos 12 colaboradores que contribuíram com essa edição lá no nosso GitHub. E, claro, nos vemos na semana que vem. Até a próxima. Tchau.